Eu sei que a cada intro eu peço pra vocês comprarem mais, mas que tal levar umas camisas e me ajudar a achar meu pai? Não custava pedir, né? Matheus, tá na hora de quê? Mano, de matar os trouxão, ó. Ai, ele sabe, gente. Que orgulho do meu menino. Beleza, o cara fica com uma TV pra cá, né, meu? Por que trouxeram... Ó, procura uma TV aí que dá fácil. Deu muito ruim pra mim, véi. Quê? Matheus matou, né? Eu caí... Da mesa, tá ligado? Cuidado, mano. A mesa é alta. Ai, nossa. Não toma leite, ó, tá vendo? É, ia. Esses ossos fracos aí. Vamos lá, galera. Queria tomar leite pra terra. Como assim? Não entendi. Nossa, eu às vezes... Beleza, véi. E aí, Big Mac? Esse jogo bom super tá muito bom, cara. Big Mac se transformou num Vegeta, tá ligado? Transformação do Big Mac. Cara, tem coisa que não dá pra pegar, tá ligado? Eu fico dando tiro porque eu acho que é, tá ligado? Aham, pois é. Ah, mano, eu tô achando que tá muito fácil, cara. Apesar de eu não ter me escondido direito dessa vez. Não, mas aí é falso. Eu fico ali atrás, na Cannabis, nitidamente. Ô, Sinks. Oi? Ô, cabelo verde de tampa ali. Não, não vale, mato, não vale. Ah, então pode sair daí, Sinks. Oi? Não, Sinks, ele não estaria lá. Não vale o quê? Ele tá no mato. Não, aqui, ele falou na grama, não falou nada de mato. Ah, agora eu saquei. Tá certo, tá certo. Agora todas as peças se encaixaram. Grama é esse, pô, tapete aí, pô. Ah, velho. Deixa eu ver que oração aqui. Tá tempo. Vou ficar aqui descansando. Cara, nunca foi tão fácil fazer live, né, galera? Sai daí, Climber. Sai daí, Climber. Ih, de boa, Trio. Mano, vou tomar uma água aqui, já que ninguém me acha. Mano, eu tô com uma piada muito boa na cabeça pra perguntar. Ah, não era, mano. Eu achei que era uma caixinha, mas era o final do pneu do carro. Vai, pode fazer a piada, mano. Sempre agrega pro vídeo, né, Sinks? Mano, o maluco descendo a porrada no negócio ali, parece que tá doido. O maluco cracudo, velho. É, o Climber é loucão, olha lá. É. É, pode bater lá, Trio. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, gente? Não, o... O Sim vai ser, sei lá, uma pedra, tá ligado? Cadê esse corno, mano, na moral? Caralho, Heitor, de novo, vai deixar eu ganhar? Você nem vai postar. Vai se ferrar, velho. Vem, onde é que você tá, seu trouxa, mundo? Não, esse vídeo não vai ter vídeo, cara. Cala a boca, mano! Ele tá nervoso! Heitor, não, eu vou lá entrar hoje pra gravar uns videozinhos de prop, não vai ter tempo. Cara, muito chato. Tá vendo, galera? Esses vídeos aqui não vão pular, vocês estão vendo em primeira mão. Vai sim, seu trouxa! Ai, caralho, Pau, que fácil, mano. Ô, Klimber. E aí, Klimber? Ele não tá aí, não, ele não tá aí, não. Eu sei. Vem cá, vamos utilizar essa sua bomba em algum lugar bem estratégico. Bota a metralhadora aí, a sua metralhadora rola o scroll. Ô, Heitor, eu corri e ainda tá de velho. E atira! Caralho, ela não vem, tá ligado? A mulher tá parada, tá ligado? O cara ganhou, tá ligado? Ai, meu Deus, mulher! Isso aqui é ódio! Próximo. Droga, velho. Caralho, o maluco já chega derrubando tudo, mano. Aí, pior que eu não sei onde me esconder nesse mapa, tá ligado? Caralho, sabe o que você não tem nem ideia, tá ligado? É, então tá, tipo, extremamente vago. O bagulho tá roubando pros caras, tá ligado? Bora fazer um pão. Pão, pão, tá ligado? É, mas precisa de ouro, a gente precisa quebrar um aqui. Quebrar o Heitor. Isso. O quê? Quê? Uai. Olha aí, já quebrou. Tá ligado. O cara não vai conseguir gravar. Ah, mas se fodeu, o jogo me mata, velho. Se fodeu. Próximo. Eu já acordei me olhando aqui, tô lindo. Não, hoje eu tô... Agora é na lata aqui, mano. Já vou encontrar todo mundo, entendeu? Na lata não, Heitor. Já fecha a porta aqui. Na lata não, Heitor. Não, por favor, na lata não, caralho. É o velho truque, né? Vai aqui, né? Dessa vez aqui, tô de boa, hein? Não, não, não. Agora já era, a gente já vai ganhar essa de novo. É. Ó, maluco drogado. Eu tô de boa. Eu sabia, mano. Pega, já vasculha tudo. Trouxe as canecas meio desorganizadas ali. É, eu fiz uma zona. Já showbinks! Trouxe, mano. Você vai se arrepender de ter ficado contra meu time, rapaz. Uma caneca meio desorganizada ali. É engraçado que por causa do lag do servidor, você pega os objetos e eles demoram a se mexer, aí você acha que alguém se mexer mesmo. Ó, a parte do centro aqui, calma, assim, que eu tô falando fatos. Tá, agora eu já eliminei bastante lugares aqui. Eita, que pariu! Você tá louco, a mulher? Esqueço, que o outro botão do mouse não mira. Problema. É, então. Eu tenho que colocar isso na cabeça. Aconteceu com todo mundo. Ai, ai. Cara de maluco, ele tem, né? Acá pra nós. Que isso? Um bagulho saiu voando. Nossa, tá aqui na minha mão, tá. O que o que é? Ô, alguém pra minha câmera? Uma hora depois. Ué, que aí não dá pra acertar? Ué, que bizarro, cara. Eu achei que era um objeto. Olha só, quando você fecha, o negócio fica ali, tá ligado? Que lindo. E o André tem uma mina empalada ainda, né? Coisa horrível, velho. Que violência. É, é incrível. Caralho, cadê esse filho da puta, Matheus? Eu acho que eu vou ali. Sanduíche. Vai lá fazer sanduíche, seus trouxas. Eu atravessei a pia, velho. Olha aí. O beijão tá lavando o próprio corpo na vida. Tá lavando minha bunda ali na pia, olha lá. Cadê? Falta um, falta um. Cadê você, Nico? A explosão tira quanto de bomba? Aí, eu tô vendo vocês aí. Não sei, depende dos objetos que ela toca. Ah, entendi. Ó, não pode ir na grama, hein, Nico? Eu sei que não pode ir na grama. É, é verdade, Nico. Porra. Ah, velho. É! Só falar, foi cagada. Foi cagada. Foi cagada não, foi eliminação, mano. Eu fui de cômodo por cômodo, mano. Aqui é ciência da situação, mano. As gatas tiram muito. É, cara. É... 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 É...